Música 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 É o contigo da vida que não se assina. E não se assina de vergonha, não se assina. E não se assina de vergonha, não se assina. A bestia de mim é empatia, Sua eza akena salta, Argancia nureta, Iruzeta. Osteco, ontem digute a te Zenira, de julgade da toste Agura espaguetan, zenitarteko buzdia Agurragunata, gora estetimientokia Guardio, emela braka mai berea Da, norbaite goro e kukotiku E torkistudian Anstunda enzimkina bontan Ito di giustena Abesti berinen batian Zubaitzaren nazaletan Berile nakoizanetan Nafarroa 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 Nafarroa